Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com o Pamplona. Mais uma vez agora numa transmissão ao vivo no Facebook do SES Cursos Online e hoje também fazendo um episódio que obviamente vai ser editado e corresponde ao episódio, o sétimo episódio da nossa sexta temporada do Papeando com o Pamplona. E hoje eu vou fazer um papo com o cara de uma nova geração. Desses professores apaixonantes, muito mais jovens do que eu, muito mais inteligentes, muito mais capazes e com uma precisão impressionante. Vocês vão ouvir hoje Alessandro Tibó falando sobre direito médico. Bem-vindos ao Papeando com o Pamplona. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo falando neste momento no Facebook do SES Cursos Online e fazendo um Papeando ao vivo sobre direito médico com esse grande professor, Alessandro Tibó. Ele é o primeiro, 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 primeiro. Como é que você quer que eu te qualifique? Com o professor. Ele é o professor Alessandro Tibó. Mas ele é o professor, é o advogado, é o médico, é o coordenador de pós-graduação, é o doutorando, é apresentador de TV, é músico. Ele é sensacional. Ele realmente bate escanteio, cabeceia, faz o gol e ainda marca como juiz do tempo. Sabe que é a minha inspiração, não é? Timó, que prazer te receber do Papeando com o Pamplona. Satisfação toda minha. Boa noite para você que está do outro lado da tela. Esteja onde estiver, no momento que você estiver assistindo, é uma grande satisfação. Saiu finalmente. Finalmente, rapaz. Para falar de direito médico, teve que ser um parto, realmente. Alguns fortuitos, força maior, teve um problema aqui no estômago e finalmente saiu. Finalmente nasceu. E este programa é tão especial que ele tem uma dupla finalidade. Ele é o episódio oficial de julho do Papeando com o Pamplona, mas ele também serve para os nossos cursos de pós-graduação online em direito do SES. Seja o de direito médico, seja o direito contratual, seja o direito de família, seja de vários outros. Muitos poderão utilizar porque nós vamos trabalhar hoje temas muito sensíveis. Talvez de um novo campo de interesse do direito. E vamos papear. Vamos papear. E vamos papear sobre direito médico. E você que neste momento está aí vendo ao vivo, você pode participar na página do SES. Está lá. Você pode escrever. Você também pode seguir. Está sendo transmitido ao vivo lá no Instagram do próprio Alessandro Timbó. Siga ele, que é uma figura rara. E veja também este episódio e todos os outros lá no meu Instagram pessoal, rpamplonafilho, no Instagram, papeando com o Pamplona, no Instagram do SES e depois veja também no YouTube, no canal do YouTube. Não tem como não ver. Você vai ter essa opção. E agora nós vamos bater um papo. Papear sobre direito médico. Cara, a primeira vez que ele fala sobre direito médico, ele fica dizendo assim, Bem, é interessante o direito médico. O que é direito médico? Senhoras e senhores, Alessandro Timbó. O que é direito médico? Essa é uma excelente pergunta. Essa expressão direito médico surgiu em 1975. Perfeito. Com o professor Genival Veloso de França, que é um grande professor de medicina legal, escreveu uma obra homônima, direito médico, destinada à legislação médica. Ou seja, toda legislação atinente à profissão médica, na perspectiva do professor Genival, seria o chamado direito médico. Só que a gente sabe que isso evoluiu. Hoje em dia o direito se debruça não sobre a norma, mas sobre as relações jurídicas na perspectiva de alcançar a justiça, uma perspectiva culturalista. Então hoje o direito médico, em sentido estrito, como eu costumo dizer, seria o ramo do direito que estuda as relações jurídicas, no caso a relação jurídica estabelecida entre o médico e o paciente, num dado momento que é o contrato de tratamento. Apesar da gente não ter essa figura aqui ainda tipificada, a semelhança do que tem na Alemanha, do que tem na Holanda, esse momento específico de um tratamento ou um diagnóstico, a gente chama de contrato de tratamento. Então a luz que o direito dá nessa relação seria o direito médico em sentido estrito. O direito médico em sentido amplo seriam todas as relações jurídicas que gravitam ao redor dela. Porque a relação do paciente com a operadora de saúde, a relação do paciente com o hospital, do hospital com a operadora, do paciente com o sistema público, todas gravitam em torno do direito médico em sentido estrito. O direito médico em sentido amplo seria o que a gente chamava antigamente de direito da saúde, direito sanitário. Então, só que essa palavra direito médico, a semiódica, a palavra médica, é uma força grande. E ganhou muito, vem ganhando muito relevo. E a gente pode afirmar, já perempitoriamente, de que nós temos realmente um novo ramo do direito? Ó, a gente pode afirmar que está surgindo com toda a força, o direito médico, eu me atreveria a dizer, até pelo número da coisa, que talvez seja hoje o ramo jurídico no Brasil em maior ascensão. Deixa eu dar um testemunho aqui, quase com uma pontinha de inveja, a pós dele está bombando, estou falando sério, assim, dos novos cursos de pós-graduação do César, que foi uma surpresa, está lá nas cabeças, olha só, põe com o direito em processo de trabalho, vamos lá. Pois é, mas a gente, obviamente, toda autonomia em direito, ela tem que ser encarada de forma parcial, não existe autonomia absoluta, é uma autonomia relativa. Mas a gente ainda não tem, infelizmente, inclusive esse é o meu principal objeto de pesquisa, uma lei ordinária federal que discipline de forma adequada o contrário de tratamento, a relação entre o paciente e o médico. Então, de alguma maneira, a autonomia do direito médico ainda está prejudicada, porque a gente não tem ainda uma maturidade legislativa, e aí termina caindo, só para complementar, naquela apreciação na esfera cível, na perspectiva do direito do consumidor. Só que aí a gente tem um grave problema, porque as vulnerabilidades são completamente distintas. A vulnerabilidade de um paciente, ela é completamente sugêneres. Exato. E uma série de institutos, o privilégio terapêutico, tem que ter uma série de institutos que gravitam dessa vulnerabilidade, que você não vai para o Google, vou buscar uma vaga na UTI. Peraí, vou para o Google, né? Decolar.com, chegou a minha hora. Não existe isso. Então, o direito médico, ele precisa ser reconhecido em suas especificidades. Na Alemanha, isso é muito recente, isso é muito recente. Em 2013, a Lei para a Melhoria dos Direitos dos Pacientes na Alemanha modificou o BGB, o Código Civil Alemão, colocando ali, é uma única espécie diferenciada de prestação de serviço. Interessante isso. Intitulada de contrato de tratamento. Foi o artigo, aí coloca ali, questões de consentimento formado, questões de prontuário, questões de inversão do ônus da prova, quando é que você presume a responsabilidade, a culpa do profissional. Como é que você tornaria uma obrigação de resultado, ele se compromete com um determinado resultado. Isso está tudo lá, positivado. Aqui, como o nosso CDC, infelizmente, é silente, o CDC é um excelente diploma para uma série de relações. Mas ele é completamente antinômico quando em face do contrário tratamento. Por exemplo, o CDC diz assim, olha, é prática abusiva você prestar um serviço sem dar um orçamento prévio ou sem estipular um prazo específico. Como é que o profissional da saúde vai fazer isso numa... Ele só pode fazer uma estimativa e não tem como dizer, porque há tantas repercussões que podem gerar... Não, o diálogo da saúde é crime. Pode ser até um crime. Exatamente. Artigo 135, quadro, código penal. Então, é preciso que seja analisado o contrato em suas especificidades. A gente tem um microsistema jurídico que está, como o professor Miguel Kfuri Neto fala, de forma esparça no Código Civil, ali no artigo 15, artigo 951, 950 e 49. Mas ele não é sistematizado. Ele não é bem feito. Me permita fazer uma coisa assim do Coroa falando um pouco sobre autonomia. Na verdade, quando a gente pensa em autonomia de um determinado ramo do direito, nós temos algumas fases clássicas. A ideia de ter algum tipo de legislação própria, algum tipo de produção doutrinária e algum tipo de disciplina, ou na verdade, de inserção acadêmica, ou seja, de autonomia de idade. A gente vê isso, e isso, para mim, eu sou um coroa. Então, eu me formei em 94. A gente tinha lá o CDC começando. Nós tínhamos outros campos do direito que nem sequer se discutia. Eu sou apaixonado por um ramo do direito, que é o direito do trabalho, que, na verdade, surgiu como um microsistema dentro do direito civil. Eu uso esse exemplo especificamente. Eu uso esse exemplo até o final do ano. Sai esse livro Teoria Geral do Direito Médico. E o exemplo que eu uso é exatamente do direito do trabalho. Exato. E no final do século XIX, era ali um ramo, um braço do direito civil. A tese de cátedra de Orlando Gomes para a Faculdade de Direito foi a Convenção Coletiva do Trabalho, para a cadeira de direito civil. Porque o direito do trabalho era direito civil. Depois, você começa a esprear justamente na verificanda desses campos de autonomia. E o que a gente está vendo, assim, comendo pelas bordas, é que o direito médico está efetivamente se conquistando com algum tipo de legislação, embora não abrangente, com uma produção doutrinária, e quem espera o livro aí desnotou, Alessandro Timbor, né? Quase pronto. Quase pronto. E uma autonomia didática, pelo menos já na pós-graduação. A gente pode propor para que essas questões não sejam tratadas somente numa aula de direito civil ou em estudos aprofundados de bioética, mas talvez numa ideia de disciplina própria. Pode ser um caminho. Talvez com a legislação própria. O que é que há no horizonte sobre legislação? É. Existem alguns projetos de lei, existia um projeto, mas ele foi arquivado de um deputado federal do PT. Sim. Tem mais ou menos uns dois anos isso, e até onde eu sei, ele não voltou para a pauta, né? Mas ele não tocava num ponto central, que é exatamente essa... Ele reforçava a natureza jurídica da relação como sendo a relação de consumo. Entendi. O que, no meu entendimento, data máxima venda, as opiniões e contrário, não está de acordo com o aspecto ontológico da relação. Quanto vale a saúde de alguém? Você pode consumerizar... Não há preço. O que aconteceu, por exemplo, com o caso do famoso doutor Bumbum do ano passado? Aquilo ali é uma consumerização da relação. Exato. Ele coloca a perspectiva do lucro na condição de mercador da saúde, acima da importância da saúde da paciente. Exato. Na hierarquia dos objetos, ele se comporta como um mercador. Ora, se o próprio judiciário bate a chancela de... É uma relação de consumo, então, perdido. Ele dá um respaldo para isso. Essa é dar um respaldo... Eu posso buscar até uma base filosófica e fundamentação da metafísica dos costumes e Kant. A ideia de que coisas têm preço, pessoas têm dignidade. Então, talvez nesse campo a gente possa refletir mais. E quando você assume essa base filosófica, a sua tomada de decisão, o que isso interfere? Na tomada de decisão. Porque se eu persigo o lucro, como acontece com as operadoras de saúde. Uma operadora de saúde, ela está ali, se o negócio não der lucro, ela fecha e vai uma locadora de veículos, vai abrir um hospital, outra coisa. A atividade médica, ele não pode colocar o lucro em primeiro plano. Ele toma a decisão, professor, o que o senhor está precisando é a ressonância magnética, não é um raio-x. A operadora vai querer, me desculpem as operadoras, mas ela vai querer, fala, não, faça um raio-x porque custa 10 reais, 12 reais. A ressonância que custa 500, 600 reais, ela está no direito dela, no sentido de que buscando o lucro... Querer diminuir custos, mas ela tem que perceber que a finalidade da atividade médica não é essa. É, não é essa, mas aí o contrato fonte, que é o contrato de tratamento, precisa de princípios e normas específicas, até existem, se você fizer uma correspondência entre o contrato de tratamento, que está positivado no BGB, e a normatividade em sentido amplo no Brasil, você tem. Só que onde é que estão essas normas? Na deontologia médica, as resoluções do conselho, sobretudo o Código de Ética Médica, a resolução de 1974, que impede com que haja mercantilização pela publicidade, da atividade, essas resoluções efetivamente regulam o contrato de tratamento, mas não são lei. E aí quando cai no judiciário, tem juiz que aprecia e defende, porque veja, essa normatividade ética médica, ela deve ser utilizada para proteger o paciente. A normatividade, existe uma parte vulnerável, assim como no direito do trabalho tinha um trabalhador, essa relação específica precisava de princípios e regras, institutos específicos para proteger a parte mais vulnerável. E essa vulnerabilidade é a maior de todas. Quando cidadão à vista, no fim do túnel, a possibilidade de sua existência se encerrar, então eu faço qualquer negócio. A consciência da finitude faz com que a gente aceite qualquer negócio. Então é preciso, e qual é o mecanismo que de alguma maneira mitiga isso? O consentimento informado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar. Eu gostei muito da sua referência, o Mostra a Cultura, de Alessandro, das referências ao direito alemão do BGB, mas como é que tem sido visto o direito médico no direito estrangeiro em geral, na sua visão? Em alguns lugares, na Holanda também, na Holanda foi até, a positivação foi até anterior, foi em 1995, só que lá chama contratos médicos. A grande vantagem do BGB é que, por ser mais recente e a nomenclatura já ser contrato de tratamento, já remete para a relação e já tira da figura do médico. Porque o ideal, se há um sujeito que deve ser privilegiado na relação, é o paciente. É o paciente. Então, a gente, de uma maneira geral, há institutos específicos no ordenamento agora. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma consumerização generalizada de todas as relações, até lá, já está havendo um movimento no sentido de patients are not consumers. Já está havendo, o paciente não é consumidor, a saúde não é mercado. Então, é necessário que, e não à toa, os próprios planos de saúde sofrem um regramento muito apertado, porque o bem jurídico imediato, o imediato é a prestação de serviço, o imediato, que é a saúde da pessoa que está ali atrás, ele é muito particular, mas fica numa tensão muito grande, tanto que o aumento que foi liberado essa semana agora, o reajuste dos planos está sendo questionado, o lobby das operadoras é muito grande, tem um projeto de lei, inclusive, para tirar mais as amarras, e aí é no Congresso Nacional que essa demanda vai se desenvolver, mas o ideal é que a gente tivesse efetivamente uma lei que afastasse do regime consumerista, garantisse a inversão do ônus da prova para o paciente, de uma forma, de uma distribuição dinâmica, como o novo CPC traz, no artigo 373, de uma forma muito mais razoável. Porque o que acontece no regime consumerista? Além de ter vários dispositivos que não coadunam com a atividade, por exemplo, o CDC diz que, assim, você não pode manter um número de consumidores acima do ideal dentro da unidade mercantil comercial. Você vai ter que fechar todo o hospital público do Brasil, porque todos os hospitais públicos do Brasil, apesar de também ter uma questão de regime jurídico-administrativo, mas é o contrário de tratamento que está sendo realizado ali dentro. Você vai ter que fechar. Você subverte um princípio mágico de toda emergência médica que é. Emergência médica não se fecha a ponta. Exatamente. Não tem como fechar a ponta. Você não pode negar o socorro. Então, é um diploma que não é adequado. Ele é muito bom para ir para a suficiência do consumidor em face do fornecedor. Eu quero um testemunho seu de como tem sido a evolução do direito médico. A gente trabalhou muito essa questão da autonomia. Falamos da legislação, da legislação do Brasil, da legislação de outros países, mas como é que tem sido a evolução do direito médico no meio acadêmico? Acho que é algo que é interessante, porque muitas das pessoas que estão vendo podem ficar interessados em fazer o curso de pós-graduação de direito médico ou aprofundar ainda mais os seus estudos nessa matéria. No meio acadêmico existem algumas pós-graduações. O SESI, inclusive, inovou com essa pós-graduação EAD em direito médico agora, esse ano de 2019. Agora, a gente ainda não tem uma cadeira na graduação, pelo menos eu não conheço. A gente tem algumas cadeiras optativas de bioética. A bioética é o campo do conhecimento que serve de fundamentação para o direito médico. Surgiu ali mais ou menos na mesma década de 70. Resultado daquele desastre do holocausto, da segunda guerra e do tratamento inadequado dos pacientes de uma medicina ainda positivista, que achava que o paciente é um mero objeto. A medicina detentora do conhecimento científico se achava na prerrogativa de eu tomo as escolhas porque eu sei o que é melhor para você. Ô jacaré, você sabe o que é melhor para mim? Como é que você pode fazer isso? O conceito de saúde evoluiu, ele é biopsicossocial. E se para mim, de uma perspectiva social, não é efetivamente interessante receber uma transfusão sanguínea, esse direito tem que ser garantido para mim. Eu quero suscitar agora, porque eu estou imaginando quem está nos assistindo e dizendo poxa, direito médico, quero aprofundar mais questões. Ou às vezes a pessoa já está estudando, fazendo após, ou na graduação dizendo eu quero aprofundar isso, quero estudar. Quais têm sido assim, aqui é um panorama. Os antigos falavam, avô do Zô, avô de Pardal. Especificamente, quais têm sido as principais questões tratadas sobre o direito médico na jurisprudência brasileira? Existem dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é de responsabilização dos profissionais da saúde. Aí leia-se médico, dentista, todos os profissionais que prestam serviço de saúde, que pode ocorrer em três esferas. Na esfera cívico, na esfera penal, criminal e na esfera administrativa, respectivamente em cada conselho. E a gente tem o outro grande grupo, que é o acesso à saúde. Inclusive o STF, em maio, duas decisões e dois recursos extraordinários muito importantes, fixou o entendimento de quando é que o Estado é obrigado a pagar um tratamento de alto custo. Perfeito. Então essas duas questões de acesso, negativa de plano de saúde, acesso a uma vaga no TI no hospital público, e as questões da responsabilização, são as questões que predominam. Inclusive tem muito livro de direito médico, que é batizado de direito médico, como ele trata a responsabilidade civil. E isso é interessantíssimo, porque você pode estar pesquisando um tema calcado aí na discussão do direito médico e dizer, olha, onde é que eu vou pescar? Olha, dá uma pescada nesse ponto. Há vários temas, alguns até já tratados aqui no Papiando, lembra? A gente falou de diretivas antecipadas, lá com o Faquinho, na primeira temporada, com o Dadalto, com várias outras questões que podem ser visitadas. Mas eu queria perguntar ainda para você o seguinte, você falou sobre bioética. Isso é até importante. Só para você, antes de fazer a pergunta, desculpe interromper. Já interrompendo. Não existe uma obra no Brasil que trate o direito médico dessa forma. Existem essas obras que tratam como responsabilidade civil, aí algumas tratam de aspectos específicos de bioética, questões de eutanásia, questões de aborto, questão do consentimento. Mas você não tem uma obra, então ainda é um ramo jurídico que você tem que estudar em várias fontes. E é justamente isso, quando ele fala de bioética, qual é a relação, e isso é interessante do ponto de vista da sistematização, fazer uns esquemas mentais aqui. Vem cá, qual a relação propriamente do direito médico com a bioética? Essa pergunta é excelente, porque as pessoas às vezes não têm a noção da importância da bioética. É verdade. Esse termo bioética tem uma querela em relação à origem, mas ele ficou famoso em 1971 com o livro de Potter, um americano, Van Riesler Potter, que ele escreveu Bioética, Uma Ponte para o Futuro. Bio, vida, ética, era uma junção, o credo bioético, como ele escreveu no livro, era uma junção entre as disciplinas das humanidades e as ciências naturais. Era um debate interdisciplinar para garantir a sobrevivência da humanidade. Então, é uma ética da decisão. Eu chamaria de um ramo da filosofia que estuda as questões decisionais envolvendo a saúde. Então, tudo em direito médico tem um substrato, tem uma fundamentação bioética. Então, se você vai discutir com o professor Adalto, com o ministro Fachin, todas essas questões têm uma ascendência de uma fundamentação bioética. Consentimento informado, bioética. Então, é muito importante para você que quer estudar direito médico, estudar bioética, porque é de lá que vai sair a sua fundamentação. E direito é argumento, é fundamentação. Mas eu quero perguntar para você, Timbó, que o Timbó é um grande talento. Eu estou aqui dando um testemunho aqui, coroa o mais velho. Você sabe que você é a minha inspiração, né? Mas você é o cara, rapaz. Você é o cara. Se algum dia eu for metade do que você é. Ah, rapaz, você é o cara. E eu digo, olha, eu tenho feito meu dever de casa. O Alessandro tem escrito muito sobre direito médio. E tem feito uma coisa que não pode passar em branco. Ainda mais na oportunidade de eu te entrevistar aqui. Você tem proposto uma modificação da própria expressão que titulariza essa relação jurídica. Eu queria que você explicasse aí para o pessoal. Eu proponho, porque direito é linguagem, a vida é linguagem. Então, quando você propõe uma modificação paradigmática em alguma coisa, você tem que começar pela linguagem. Então, a conhecida e a famosa expressão relação médico-paciente, ela tem uma carga valorativa que coloca o médico no primeiro plano. O médico positivista. O médico detentor do conhecimento que decidia aquilo que ia ser feito, o desfecho do contrário de tratamento. Só que quem tem que decidir o que vai ser feito é o paciente, não é o médico. O médico é o aconselhador técnico, as opções são essas, mas quem decide é o paciente. E o contrato de tratamento, ele só se inicia por uma demanda do paciente. O médico não pode fazer publicidade, o médico pode fazer propaganda, pode ilustrar a população sobre uma determinada enfermidade, sobre um determinado tratamento, mas dizer, olha, o meu consultório é em tal lugar, rua tal, meu telefone é esse, essa perspectiva comercial tem muita utilização inadequada das páginas do Instagram, essa perspectiva comercial que consumeriza a relação, ela é vedada. Então o contrato sempre inicia com a figura do paciente, o paciente tem que estar sempre em primeiro plano, e a medicina, desde Hipócrates, ela existe em função do paciente. Então tem que ser relação paciente-médico. Porque quando você coloca o paciente em primeiro plano, você lembra que ali tem condições sociais subjacentes, tem questões religiosas, tem questões espirituais, tem questões que envolvem a intimidade do paciente, que tem que ser protegido, tem que ser respeitado. Porque não é um tratamento puro e simples, do ponto de vista biológico, coaduna com a perspectiva do conceito de saúde, inclusive, formalmente reconhecido, de bem-estar biopsicossocial. As pessoas hoje, as meninas extremamente bonitas, vão colocar prótese mamária de silicone para se sentirem socialmente mais adequadas em um determinado conjunto. Isso é saúde. Aí vem o judiciário, data máxima, é uma cirurgia meramente embelezadora. Ignora-se o conceito atual de saúde, que é biopsicossocial. Aquilo ali, a depender do que seja, pode trazer um comprometimento psicológico para uma pessoa grande. Então, é preciso que seja ampliada a perspectiva do que é o conceito de saúde e o paciente seja colocado sempre antes. Então, é por isso que, começando da nomenclatura, relação paciente-médico-doravante. Isso é difícil falar, porque a gente está impregnado. A gente está internalizado. Agora, essa questão é muito importante a gente refletir sobre esse tema. Por quê? Porque, quando eu falei que ia fazer um papento sobre direito médio, eu disse, a gente vai fazer. quem quer mandar pergunta, manda que eu coloco no ar. E, rapaz, eu recebi uma quantidade enorme de perguntas. E aí, eu vou pedir aqui para o nosso amigo Dionísio, colocar aí no ar, porque eu não escolhi, não sei quais que vão. Se a sua pergunta não foi selecionada, não tem problema, viu, gente? Eu vou postar todas as perguntas lá no Instagram do Papiando. E aí, depois, eu vou ficar marcando o Alessandro para ver se ele responde lá. Responde, sim. Vai ser um prazer. Vamos lá. Solta na tela a pergunta aí. Boa noite, professores. Meu nome é Leonardo, sou estudante de Direito da UFA, quarto semestre. E eu gostaria de saber se a obrigação de cirurgião plástica na cirurgia estética vai ser sempre de resultado ou, em determinadas situações, ela pode ser uma obrigação de meio. Olha, exatamente. Parece que estava dividido. Exato, coincidência. Então, assim, o judiciário tem a perspectiva seguinte. Em determinadas específicas especialidades, a obrigação que geralmente deve ser de meio, ou seja, a obrigação do médico é de garantir um tratamento, um diagnóstico, de acordo com a arte médica ao tempo do fato. Não é um resultado. Ele não tem como garantir o resultado. Mas o judiciário tem entendido que nas cirurgias estéticas, como chamam, meramente embelezadoras, não reparadoras, a obrigação seria de resultado. Ora, professor, como é que um cirurgião plástico vai garantir um determinado resultado, seja qual for, a pele é diferente, dois irmãos gêmeos recebem o mesmo tratamento e reagem de forma diferente. É necessariamente idiosincrático. Cada um reage de uma forma. Não tem como ser de resultado. Atualmente, a gente tem dois deveres. Vou aproveitar a pergunta dele. Certo, claro. Do ponto de vista da análise normativa da culpa, a gente tem um dever de cuidado, que é negligência, imperícia, imprudência, a questão da técnica, da arte médica, e tem um dever de informação. A gente divide na responsabilidade esse dever. Então, ele pode cumprir o dever de cuidado perfeitamente, técnica perfeita, mas informou errado, garantiu um resultado, não falou uma determinada consequência de um tratamento, a consequência se realizou, aí o paciente diz, olha, eu não sabia dessa condição, não informou. e Denise é com o dano moral, bonitinho, está tudo certo. Então, eu só vejo, na minha concepção, uma obrigação de resultado se o consentimento informado foi inadequado e se o profissional fizer aquilo que não deve, que é pegar um computador e dizer, seu rosto vai ficar assim. É por isso que o famoso antes e depois na atividade médica não pode acontecer. Saiu uma decisão há 15 dias, especificamente, no dia 4 de julho, lembro que é o dia do meu aniversário, vai defender os Estados Unidos. Isso, uma decisão eliminada no mandato de segurança de um juiz federal dando a possibilidade de uma médica de Minas Gerais, se não me engano, a ela a possibilidade de fazer a propaganda do antes e depois porque a resolução 1974 CFM veda. Porque não quer mercantilizar, porque não quer essa obrigação. Qual foi o fundamento para deixar? Um fundamento meramente legal, legalista, reserva legal de que a resolução do Conselho não é lei em sentido estrito, não foi emanada pelo Parlamento, então não pode criar obrigações. Essa é uma visão positivista, na minha perspectiva, extremamente... Direito não é norma, direito é até norma, mas é fato e é valor. E o que é interessante pensar nessa decisão, sem criticar o ilustre colega lá, mas é que, ainda que não se possa dizer que seja uma emanação legal do sentido formal, perceba que há, nesse ponto, pela própria regulação da atividade médica, que nós temos um conselho que deve dizer quais são os limites adequados para isso e perceber, nessas circunstâncias, há uma fundamentação ética de fundo que não pode ser desprezada. Exatamente. E a profissional comemorou, e alguns profissionais médicos comemoraram, mas isso até do ponto de vista jurídico, processual, é ruim, porque se você chega em juízo e está lá o paciente diz assim, o advogado do paciente vai dizer, não, está cheio de propaganda de antes e depois aí, obrigação de resultado, processualmente, inversão da prova. Vamos jogar mais uma pergunta aí, porque tem um monte de perguntas, não sei quantas eu vou botar no ar. Olá, professores, meu nome é Maria Gabriela, eu sou aluna do curso de Direito da Unifax e eu gostaria de saber acerca da transfusão de sangue, se esta é uma obrigação meio ou uma obrigação de resultado, inclusive no caso das pessoas que são testemunhas de Jeová. Como deve ser a conduta médica perante pacientes que recusem a transfusão de sangue, considerando que esta pessoa corre o risco de vida? Essa pergunta é muito boa. É muito ampla, né? Eu vou focar, como a gente falou um pouco de obrigação de meio e resultado, eu vou focar mais na questão das testemunhas de Jeová. Claro, e eu corto as minhas, para mim é importante a participação do povo. O povo quer saber. Porque ela permite que a gente discuta o embate entre a autonomia do paciente e a beneficência médica. Então, a autonomia do paciente ganhou muito prestígio nos últimos anos e a beneficência médica vem perdendo o terreno. Essa questão da transfusão compulsória em testemunhas de Jeová, a gente tem que dividir em dois grupos. O grupo dos menores, as crianças, nesse caso, me perdoem as testemunhas de Jeová, os familiares, mas toda a jurisprudência, todo o entendimento bioético, inclusive, porque dentre os modelos de decisão substituta, nesse caso, você é obrigado a utilizar o modelo dos melhores interesses do paciente, do menor, com a dona, inclusive, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Melhor interesse do menor. A lei do artigo 7, o artigo 14, está lá. A família tem que garantir a saúde e a vida da criança. Veja, se o ECA estabelece que isso é uma decisão hoje, dizendo assim, a família é obrigada a vacinar a criança. Não é facultativo, porque, veja, o poder familiar é um munos público, é uma obrigação, não é um direito, tanto que o Estado Juiz vai lá e suspende. Então, nos menores, não há que se... Agora, nos maiores, minha opinião é que deve ser respeitada a vontade do paciente. Então, qual é o conselho que eu dou, do ponto de vista jurídico, se for em face de um hospital público, impete o mandato de segurança, você, testemunha de Jeová, para que a sua diretiva de vontade seja garantida. Um hospital privado, uma ação declaratória ou algum remédio jurídico, veja com o seu advogado, que vá garantir com que o seu direito... Porque, veja, os médicos, eles estão ali com a deontologia médica atrás deles, dizendo assim, se estiver em risco iminente de vida, você desconsidera, tem resolução que diz isso, você desconsidera a vontade do paciente e faz a transfusão, porque senão ele vai morrer. Mas, veja, esse é um conceito ainda pautado... Uma outra concepção. Concepção de saúde meramente biológica. Exatamente. Então, para os... Maior, capaz, que decide previamente que não quer receber a transfusão sanguínea ou qualquer outro procedimento, ou qualquer fundamentação, tem que ser respeitado. É preciso respeitar, porque o homem não é só o que... Claro. É do ponto de vista físico, mas é o que ele acredita. Claro. A gente não pode abrir mão dos valores que são internalizados pela religião, pela ideologia. Com certeza. Quando a gente fala, sempre quando dá uma aula sobre ponderação de interesses, aí vai dizendo, a vida é uma... Não. Porque se fosse a vida, nós não tínhamos penas de morte, não tínhamos mártires, não tínhamos guerra. Ou seja, é preciso compreender que há determinadas situações em que o indivíduo precisa acreditar e viver bem. Como ele quiser. Exatamente. Como ele quiser na perspectiva. Vamos jogar mais um videozinho. Aí que tem um monte aí. Olha, gente, eu sei que vocês estão participando também aí ao vivo, lá no Instagram, pode... Ou no Facebook, pode mandar oi, depois eu vou responder uma a uma, vou sair clicando tudo. Se quiser fazer perguntas, também pode. Mas tem um monte aqui. Eu fiz um monte de perguntas aqui, eu fiz um dever de casa, mas vou dar prioridade para os vídeos que chegaram. Mais uma aí. Olá, professor. Tudo bom? Meu nome é Paula Palmeira, sou aluna de Direito do curso da Unifaz e gostaria de saber, dentro da área médica, qual a responsabilidade de um hospital sem vínculo com os profissionais que ali realizam os procedimentos, ou seja, o hospital apenas disponibiliza as salas para procedimentos cirúrgicos simples, sobre eventual erro médico ou falha na prestação de serviço, sendo que não há qualquer vínculo trabalhista com os profissionais que ali utilizam os aparatos. Que pergunta legal. Dá para fazer, e tem relação aqui com o direito de trabalho, direito contratual, direito administrativo, dá para fazer, a bola está com você. A responsabilidade especificamente para o contrato de tratamento ela é solidária e inegável. Veja, mesmo que não haja, hoje isso é muito comum, a pejotização da profissão médica, mas isso não descaracteriza a relação do hospital que está ganhando um dinheiro ali, se for um hospital privado, está se beneficiando daquele serviço e o hospital não coloca qualquer médico dentro do, né? É qualquer um, chega aqui, vou alocar a sala, você vem aqui, faz aí, eu não quero nem... Não, veja, tem um pós-operatório, tem uma vaga de UTI, tem todo um ambiente que grave tratamento que a jurisprudência, nesse sentido, é muito clara, a responsabilidade é solidária, obviamente o hospital pode, de forma regressiva, questionar do médico e exigir de volta eventual, dando que tenha que pagar, dando uma hora, em função de um erro médico, mas é solidária nesse sentido. Para mim, pensando em direito civil, seria o 932 caput, com o 933, a ideia de pensar em solidariedade mesmo, nessa ideia, seja da atividade do empregado, seja do preposto do comitê. Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha aí, tem, na verdade, chegaram aos 30 vídeos, mas o pessoal dizendo que vai dar tempo de botar mais um somente aí, então, eu sou um bom menino disciplinado. Bota o vídeo. Boa noite, professor Pompon, meu nome é Leilani, eu estou falando do novo semestre de direito da Unifax, e a minha pergunta é a seguinte, em caso de dano causado por imprudência ou negligência a um paciente por um médico de um hospital público, apenas e tão somente a administração pública deve ser responsabilizada ou o médico também poderá ser responsabilizado? Nesse caso, a responsabilidade do médico se dará de forma subsidiária ou solidária? Obrigada. Boa pergunta. Boa pergunta, bem, ó. Perceba que todas as perguntas voltam para a questão da natureza jurídica da relação. Que relação é essa? Essa é a relação de consumo, é um contrato de tratamento sugênios, e o que é? Porque aí é uma confusão, inclusive tem o inventário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do final do ano passado, o primeiro julgado é um julgado que trata de uma questão dessa. Um hospital municipal que foi acionado em função de que o objeto da ação era um erro médico. Nesse caso, o magistrado aplicou o regime jurídico-administrativo, que está ali na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, que é uma responsabilidade objetiva. Mas aí eu pergunto, professor, é possível a gente apreciar judicialmente o contrato de tratamento de forma objetiva? Não, não tem como. Qualquer ação que vesse sobre o contrato de tratamento não pode ser enquadrada no 37, parágrafo 6º da Constituição, regime jurídico-administrativo, nem no CAPT do 14º do CDC, porque não existe responsabilização objetiva tendo como objeto o contrato de tratamento. Veja, se é uma ação envolvendo o erro médico, na análise do Nexo, você vai avaliar a culpa, a responsabilidade do profissional. Não tem como. Eu fiquei impressionado. Para saber se houve ou não defeito no serviço. Quando você analisa o defeito do serviço, que ali é a excludente do 14º, você está analisando a culpa do profissional. Então, o judiciário colocou um formalismo em cima da relação que não corresponde à natureza da relação. Então, muita coisa precisa ser revista em direito médico. A relação precisa ser entendida a partir de sua natureza. Paciente médico. E, necessariamente, sua especificidade tem que ser levada em consideração. Porque fica até, eu na condição de apreciador do direito médico, porque assim, pô, está falando que é objetiva, regime jurídico-administrativo, mas está analisando a culpa do profissional. São questões, note como... Pedalada jurídica. E como a gente está sempre voltando à questão da natureza da relação e a discussão dos danos aí correndo. Ou seja, a ideia da responsabilidade civil. Olha, Alessandro, eu tenho um monte de perguntas, mas o tempo já estourou, eu tenho que fazer aqui. Mas, olha, gente, você que está vendo ao vivo, esse é o momento de eu saber quem está aí no ar. Olha, se você estiver vendo ao vivo, escreve aí, manda um oi, porque eu vou mandar, vou mandar abrir a tela aqui para ver o que está vendo aí ao vivo. Bota a tela aí, Paulinho. Olha aqui, Larissa Rosado, boa noite, ligado de jeito médico sempre, um beijo, Larissa, quem mais? Tem mais alguém aí? Aparece aí, vai jogando, cada um. Dani Toso, dando palmadinha, assim, palminha, muito bem, palmadinha. Joga mais aí, quem mais? É há quanto tempo que a gente vai. Tiago Abreu, boa noite, ótima entrevista, obrigado. Tiago Oliveira de Abreu, Gregori Nogueira também, dando palminha aqui, manda um abraço para o Gregori. Quem mais aqui? E aparece um monte de e-mail aqui embaixo, dizendo aqui, todo mundo na live no Instagram, já na Santibó, olha só, muito chique aqui. Muito legal. Deixa eu voltar aqui. E aí, cara, eu quero fazer mais algumas perguntas, porque eu tenho que arrematar, mas eu queria que você desse, talvez, uma pincelada, porque foi um tema muito trabalhado aqui, a gente falou várias vezes sobre consentimento informado. Eu queria que você, para a gente chegar a essa parte final, você dissesse, qual a sua visão sobre consentimento informado, pensando em pessoal que está escrevendo um TCC, pessoal que está querendo aprofundar esse tema, para você que é profissional da área médica e quer saber sobre isso. Palavra sua, Leymar. O consentimento informado, ele é o núcleo do princípio da autonomia. Na obra seminal de Bale Champs e Tindon, que trata de princípios de ética biomédica, o princípio que abre é o princípio do respeito à autonomia e o centro é o consentimento informado. Às vezes, as pessoas confundem o consentimento informado com o termo de consentimento informado. Não. O termo é apenas uma parte. É uma parte instrumentalização para que você possa... Tem que haver o termo de consentimento, ele compõe o consentimento informado, o instituto, as anotações do prontuário também compõem o consentimento informado e todas as informações passadas oralmente ao paciente. O paciente tem que decidir de forma livre e consentida, ou seja, ele tem que entender primeiro aquilo que vai ser feito com ele e escolher em tempo justo. O consentimento informado é processual, não é um termo que você entrega no início do tratamento e nunca mais pede nada para o paciente. Ele tem que ser sempre renovado e um conselho que eu dou para quem elabora termo de consentimento para os profissionais de saúde. Nunca faça um contrato único que o paciente assine no final. Esqueça o celular. Esqueça o celular. O termo de consentimento tem que ser específico. De preferência, faça perguntas, os pontos-chave do tratamento. Coloque aquelas chaves para que o paciente... Você entendeu aquilo que vai ser feito? Você concorda com que seja feito isso? Você entendeu que uma das principais consequências dessa prostatectomia é você... Você pode ficar impotente, bota ele para marcar lá, porque quando você faz algo assim, disjuntivo, no qual a pessoa vai marcando, fica customizado o que efetivamente é o contrato de tratamento. Porque cada contrato de tratamento é um. Cada pessoa demanda um tratamento específico. Não existe tratamento padrão. E também isso afasta da perspectiva do contrato de massa, do contrato de adesão, da perspectiva consumirista da relação. Então o consentimento informado é um instituto que se compõe de prontuário, informações passadas oralmente ao longo do tratamento e o termo de consentimento. Ok. E, olha, meus amigos, eu estou aqui encantado, aprendendo muito sobre o direito médico. Eu tinha um monte de perguntas, vou fazer as perguntas aqui nos bastidores, porque o tempo já estourou, o pessoal já estava me volando, mas está muito legal. E, Alessandro, mas eu não quero deixar de fazer uma pergunta final. Claro. Estou pensando aqui no cidadão que está nos vendo, no estudante que está nos vendo, no profissional que está nos vendo. Qual a mensagem final que você, como um estudioso do direito médico, lança a eles e a elas que querem criar mais intimidade com o direito médico, querer conhecer mais as entranhas do direito médico? Ó, a primeira dica que eu vou dar, eu vou fazer logo o institucional, a nossa pós-graduação em direito médico do SESC está de braços abertos para você, profissional da saúde ou do direito. Esse é um ramo crescente no direito, é que antes ele era espalhado em outras especialidades, agora ele está se solidificando. E o principal é, aquele profissional que quer ingressar no direito médico, ele tem que ampliar a cognição dele. Então ele tem que abrir os olhos para as resoluções dos conselhos de classe, essas resoluções efetivamente regulam as relações e dão algum norte, porque a lacuna normativa ainda é muito grande aqui entre nós e abra a sua perspectiva também para a medicina baseada em evidências. Você, de alguma maneira, vai começar a conhecer termos técnicos, aquilo que é adequado para um dado, você não precisa ser médico para trabalhar com o direito médico, mas você precisa entender as filigranas da relação, você precisa entender como é que a medicina, ler artigo científico médico é extremamente interessante, toda vez que eu tenho um caso e os artigos diferentes do direito são menores, são pequenos, são objetivos, então ampliar a cognição, o Supremo Tribunal Federal fez isso, na verdade, quando ele deu as decisões no recurso extraordinário diferente, ninguém disse isso, mas estão dizendo isso na sobrelinha, a gente vai dar de acordo com a medicina baseada em evidências, ou seja, se a medicina reconheceu como medicamento que faz bem para você, mesmo que a Anvisa não tenha ainda regulamentado, vamos concedê-lo. Agora, se é um tratamento experimental, se a medicina baseada em evidências ainda não reconheceu a eficácia, com o dinheiro público não vamos fazer isso. Então perceba que nenhum ministro falou nisso, mas o que tem por detrás é uma fundamentação que ajuda do ponto de vista moral, você negar ou dar a prestação juridicional. Porque quando você diz assim, não vou lhe dar o medicamento porque eu não tenho dinheiro, aí a gente entra na Cacobal, quanto custa a minha vida se fosse seu filho? Exatamente. Mas quando você entra na perspectiva do conhecimento científico, moralmente a pessoa, aquele que recebe ou não a prestação, entende, porque a fundamentação é razoável. Perfeito. Olha, se é experimental, pode lhe fazer mais mal do que bem. Então, esse medicamento, sinto muito, se você quiser, faça um crowdfunding, um financiamento pela internet, é justo, mas com dinheiro, perdão, com dinheiro público, veja, a deontologia médica já dizia isso, se o advogado que estuda direito médico conhece a deontologia médica, as normativas do conselho, ele já teria uma opinião fundamentada sobre isso. Então, essa é a minha sugestão. Amplia-se a cognição, supere-se o positivismo jurídico e vamos começar a discutir. Inclusive, no sábado, vai ter aqui, atenção, as pessoas que estão aqui na Bahia, vai ter o seminário, o 13º Seminário sobre Responsabilidade do Conselho Regional de Medicina, eu vou palestrar no sábado e eu vou tratar especificamente desse assunto, de como o CDC, todas as antinomias e a inaplicabilidade como deve ter do CDC, na minha perspectiva, na perspectiva do contrário tratamento. Olha, quem sabe faz ao vivo, já fala lá o filósofo dos domingos, é preciso dizer uma coisa, eu ia encerrar o programa, mas o pessoal me diz assim, olha, tem gente aqui que está querendo participar, mandou pergunta, você não vai deixar ele falar? Não vou deixar, joga aí na tela e eu vou jogar a pergunta para você. André Moura, boa noite mestres, excelente área do Direito em Crescimento, quem mais joga aí, bota aí a pergunta, será que? Pós-Egito Médico, maravilhosa, estou adorando, ah, não é pergunta não, é só porque o pessoal quer mandar abraço, quer mandar beijo aqui para todo mundo. Pós-Egito Médico, alogear aqui a pós, aí está vendo? É que como eu não tenho ponto, eu fico aqui tentando entender o que o pessoal está lá na mímica dizendo, mas, timbó, eu tenho de encerrar. E eu quero dizer que... Passou rápido, né? Passou rapidinho, a gente estourou o tempo ali, já congelou, e a gente está aqui batendo papo, por mim eu ficava a noite estourando aqui batendo papo. Mas eu quero dizer, cara, esse papiando sobre o Direito Médico foi literalmente um parto. Nós marcamos, essa é a terceira, ou quarta data que a gente tentou para conseguir, já teve reforma, já teve... A gente não conseguiu. E hoje estou realizando mais do que um sonho, um projeto, porque eu acredito muito no estudo do Direito Médico. E eu quero ter a honra, a satisfação, o privilégio de fazer um brinde com a indefetível caneca do papel. Vai para a minha coleção, porque eu coleciono caneca, mas essa aqui já é a mais importante de todas. E amigos, é hora de encerrar. Por isso, se você gostou desse episódio, olha, pote aí a hashtag papeando com o Alessandro Timbó, ou papeando com o Timbó, você vai achar várias imagens dos bastidores que nós vamos postar nos próximos dias, vamos usar, ou quando você está vendo esse vídeo, vai ser também, já está lá postado. Veja também, entre lá no canal, Pamplona, veja todos os episódios anteriores, nós estamos já na sexta temporada com diversos temas, sempre tentando trazer algo com profundidade e leveza. E a gente sempre encerra de uma forma interessante ou diferente. A ideia do papeando começou há seis anos, quando eu estava fazendo um pós-doc, a ideia de tentar fazer uma interface do direito com uma arte, a ideia de tentar fazer um programa que fosse profundo, mais leve, em que a gente pudesse bater papo com grandes nomes do direito e trazer para você a informação. Cara, eu estou muito feliz e eu sempre trago uma poesia, um poema que recito, no programa, vocês vão ver nos episódios lá do começo, eu sempre botava no final, mas nesse modelo que é ao vivo, a gente tem que fazer assim, gente, veja lá no canal, no canal você vai ver uma playlist específica sobre poemas e vídeos, ou a gente vai soltar em tudo quanto a rede social, para você entender que é possível aliar direito e arte, direito e poesia, direito e medicina. É verdade. Até a próxima, gente. Professor, obrigado. Até a próxima, gente. Tchau.